Olá amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem e hoje a ti está aqui para ajudar vocês a pronunciar o nome do senhor de Hillier. Coutinho! Ainda não sabe dizer o nome de Clayton? Então imagina que você tem uma batata cósmica na boca e tente dizer... Clobo! Sabe esse monstro aqui criado por Lovercraft? Eu o chamo de Cthulhu. Antigamente eu chamava ele de Tchululu, mas eu sofri um pouquinho de bullying. Então hoje em dia é só Cthulhu mesmo. Seguinte gente, então eu chamo de Cthulhu. Mas antes eu chamava de Claudio e Clayton. Para resumir fica mais fácil eu chamo de Lulu. Cthulhu. Cthulhu. Agora sim minha gente, segundo o próprio Lovecraft, Cthulhu nada mais é do que o barulho que essa criatura aqui faz. Então é como se fosse um grito assim bem estridente, sabe? Bem assustador. Imagine Cthulhu como se fosse... Cthulhu. 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 Então você pode chamar ele Cthulhu, Cthulhu, Cleiton, Cthulhu, Chuchulhu, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo suado.